Vamos falar de identidade brasileira? Eu sou Júlia Vidal, designer de moda e professora do curso Criando Marcas e Produtos com Identidade Brasileira, valorizando as culturas africanas e indígenas, na PUC-Rio. Profissionais de economia criativa criam o imagético brasileiro. Precisamos criar imagens e narrativas históricas livres de estereótipos e racismos. No curso, cada participante irá desconstruir olhares e ideologias formadoras do inconsciente brasileiro. Conhecerá narrativas históricas através de produtos étnicos. E será convidado a criar de forma consciente e respeitosa produtos culturais que valorizem as raízes africanas e indígenas. Aulas expositivas e práticas, com estudos de casos de mercado em debates. E palestras, onde compartilharemos conhecimentos com museóloga e designer indígena. Se você pensa em identidade brasileira, este curso é para você.